Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? A profe queria explicar que a profe não está conseguindo fazer a aula pelo Zoom, mas por conta disso a profe vai estar gravando sempre um vídeo antes para estar encaminhando vocês para a aula do dia, tá? Então, eu estarei passando o cronograma dessa forma de agora em diante, tá bom? Então, na nossa aula de hoje, primeiramente eu queria pedir para quem ainda não enviou o trabalho sobre o de Cavalcante para estar encaminhando para a profe, primeira coisa, né? Deve estar enviando hoje ainda o trabalho sobre o de Cavalcante. E para a gente encerrar esse nosso conteúdo, que a gente aprofundou os nossos estudos sobre os principais artistas da semana de 22, a gente vai encerrar falando sobre dois artistas que a gente ainda não fez esse estudo mais aprofundado, que seria a Anitta Malfatti e o Menotti Del Pica, tá? A gente vai fazer um trabalho um pouquinho diferente hoje para estar encerrando, então, o nosso conteúdo. A profe acompanha um canal de arte é o Arte 1 e eles publicaram uma série de atividades agora para estar realizando na quarentena como sugestões para a gente estar realizando nesse período. E uma delas me chamou muito a atenção e eu achei muito legal, me deu muita vontade de trabalhar isso com vocês. E aproveitando que tem relação com o nosso conteúdo e que tem como a gente estar trabalhando essa atividade relacionada com o nosso assunto, então eu vou estar introduzindo essa atividade hoje para vocês estarem realizando. Como que vai funcionar? Vocês vão escolher uma obra da Anitta Malfatti e, em vez de reproduzir ela através da pintura, como a gente geralmente faz, vocês vão tentar se caracterizar o mais parecido que vocês conseguirem com a obra, com a pessoa que está posando para a obra, tanto os acessórios, as roupas, o cenário, a pose que a pessoa está fazendo, vocês vão tentar representar o mais próximo que vocês conseguirem da obra escolhida. Eu vou estar encaminhando para vocês alguns modelos desse trabalho que foi feito e publicado nesse canal de arte e são modelos muito legais para vocês verem que é possível a gente estar realizando um trabalho assim legal e criativo com o que a gente tem em casa, né? Não precisa ir atrás de material, de outros acessórios, com o que a gente tem em casa a gente já consegue executar essa atividade de forma bem legal. Então, o trabalho sobre a Anitta Malfatti vai ser dessa forma, tá? Em vez de representar através da pintura, vocês vão estar fazendo essa leitura de imagem de forma diferente, vão estar reproduzindo com a pose, com os trajes, com os acessórios, o cenário, tudo que vocês conseguirem incorporar na imagem para deixar o mais parecido com a obra, melhor vai ficar o trabalho de vocês. E sobre o Menotti Del Piquia, eu quero que vocês escolham um poema sobre um poema do artista, né? Ele era escritor, poeta, e então vocês vão estar fazendo uma visualização sobre as obras dele e escolhendo um dos poemas que ele escreveu e vocês vão copiar o poema no caderno, vão escrever ele no caderno e depois vão fazer um desenho representando esse poema, certo? E com isso, então, a gente encerra a nossa apostila, a gente encerra o nosso conteúdo sobre a Semana da Arte Moderna e qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer ideia que vocês queiram, sugestão, vocês podem me chamar que eu vou continuar respondendo por mensagens, vocês podem ir mandando foto do processo do trabalho de vocês, se surgir dúvida em algum momento vocês podem gravar vídeo para mostrar onde está a dúvida, porque a prof vai estar auxiliando vocês a todo momento, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar.